Música A Agenda Cultural está de volta e traz algumas dicas do que acontece de bom nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. Eu começo com a peça Padical, no Centro Cultural Banco do Brasil, que fica no centro da cidade. A peça explora as relações familiares, mas de uma maneira diferente. O autor, o premiado Jobilac, convida o público para uma reflexão sobre questões, como culpa, ausência de diálogo e afeto, depois de um acontecimento trágico. Música A temporada fica em cartaz até o dia 19 de dezembro e conta com ingressos de 15 a 30 reais. Música O CCBB também tem uma ótima programação para o público infanto-juvenil. É o musical O Boi e o Burro no Caminho de Belém. A peça escrita por Maria Clara Machado, em 1953, conta a história do nascimento de Jesus, pelo olhar do boi e do burro. Na expectativa de entender o porquê a estrela de Belém parou bem em cima do estábulo, os dois acompanham atentamente a movimentação de pastores, anjos, reis e rainhas. A direção é de Fernanda Viana e a direção musical do maestro Hernani Maleta. O Boi e o Burro no Caminho de Belém fica em cartaz de 9 a 19 de dezembro, com os ingressos custando de 15 a 30 reais. Música E para quem quer se divertir no conforto de casa, o Teatro Fis de Ancese apresenta Onde Está a Lís dos Santos. A peça conta a história de uma mãe desesperada atrás da filha desaparecida. A obra trata de assuntos como política, religiosidade e liberdade. Fica em exibição até dia 30 de dezembro no YouTube Firjan Sese. Música A agenda cultural traz mais uma opção para as crianças. É o musical Criando Asas, que foi originalmente escrito pelo autor e compositor Marco Aurê, e ganhou uma nova versão, com direção de Isaac Belfort. Música A peça acompanha as preparações natalinas de Dona Neuza, que lê para o netinho Kaique o conto Criando Asas, uma fábula sobre a formiguinha Zelda. A partir da história cheia de aventuras e reviravoltas, a avó apresenta ao neto o verdadeiro sentido do Natal. O musical fica em cartaz entre os dias 13 e 15 de dezembro, na Cidade das Artes. E o ingresso custa R$ 40,00 e a meia-entrada, R$ 20,00. Música A Bienal do Livro está de volta. O maior evento literário do país traz ao Rio cultura em forma de debates, com autores conhecidos e grandes formadores de opinião. Além de participar de bate-papos e conhecer os autores favoritos, o leitor pode voltar para casa com livros incríveis e abrir as portas de um mundo novo para toda a família. A Bienal acontece no Rio Centro e fica até o dia 12 de dezembro. O ingresso custa R$ 40,00 e a meia-entrada apenas R$ 20,00. A Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Sempre aqui, na TV Alerj, o canal do povo. Música 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 Música